. 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 Boca mole, o que você achou desse gol? O que você achou desse gol? O cara desafiou e... Hein, Boca mole? O que você achou desse gol? Bem feito para o goleiro, rapaz, ainda fica na posição, olha lá. Pai, desafiando outro gol, hein? Eu também, vai ver. Esse é louco. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Rapaz, também mudou. Adelmar. 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 Adelmar, está ali quanto o quilo do frango? Rodrigo. Via, via, vai. Vai! No lugar ali que tem antalpado, pô O lugar ali que tem antalpado na bola Demora só demora não Demora só demora não Rapaz deixa o rei Guarda e para ele Deixa ele se cair Oi Alisson É só parar na frente dele Depois ele não faz nada não Parou na frente dele antes de apurto Oi Quem já foi Alisson Alisson Pior é um tempo de escola Hoje em dia Tá velho O galego tá impedido Fica calmo Tá sem goleiro Meu Deus do céu Ele dá parte pro goleiro É mais gostoso Ele não faz nada não Labrou Eita cara Cê não cobrou o palé Cê não cobrou o palé não É É Eu nem tava no lanço Vai 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 Oxê Pega não Tá velho 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 aí Tá acabado Tá só a carcaça Vai Vai Um minuto de silêncio agora Um minuto de silêncio agora Chega! Chega! Mira! Mira! Não! Mira! Caiu! Caiu! Boa! Que é isso? Boa! Caralho, ela é muito ruim pegar Rapaz, você é ruim! Chega! Os bons da Vásia! Chama! Chama! O que foi que foi que foi? E foi que foi que foi? É! Daqui a pouco não pode lhe dar! Aí tem que ter remédio! Foi lá para o Valdo! Não vai ligar! Não vai ligar! É arrepentido! E a pedra? . 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 Vamo aqui, vamo aqui Vamo aqui, vamo aqui Acabou a capa, estamos brigando com capa Na cabeça Eu vou dar o treino em top No resultado Vamo vai fazer esse gol Vamo fazê esse gol Bora Pega na borda de um gol Ai Tá bom não, você perdeu Tá botando no gol Você perdeu um gol Você perdeu um gol aberto Agora, hein? Tá bom!